Eu estou com Felipe Fassin, gerente de negócios da Solinftec, aqui no Zona Coruripe, no sul de Alagoas. E eu estou quase terminando o meu tour, quase terminando o tour técnico da Canon Line aqui pelo Nordeste. Comecei lá dia 4 de novembro, lá pelo norte de Pernambuco. E uma coisa que me impressionou foi encontrar exemplos de evolução tecnológica nesse setor. Achei fantástico, tem muita coisa, muita coisa boa. A gente está encontrando o uso da inteligência artificial em vários pontos, como uma ferramenta. Felipe, eu percebi que a Solinftec está fazendo parte dessa revolução, desse renascer do Nordeste. Tudo bem com você, Felipe? Boa tarde, Lu. Boa tarde, pessoal. Exatamente. É gratificante para a Solinftec. Nos últimos três anos que nós estamos presentes no Nordeste, o quanto que o Nordeste cresceu. O quanto que o setor vem agregando tecnologias. Não falando só de Solinftec, mas todo tipo de tecnologia que agrega na cultura. Que faz a companhia produzir mais cana, que faz ela ser mais eficiente, que faz com que as máquinas produzam mais e de forma sustentável. Eu acho que isso que é importante. O Nordeste hoje está em um momento de alta crescente. Então, hoje, a Solinftec, dentro das suas 14 usinas, nesses três últimos anos no Nordeste, a gente implantou mais de 1.200 computadores de bordo nesses clientes, certo? Em cinco estados dentro do Nordeste. E isso trouxe para esses clientes mais controle, certo? Enxergar as oportunidades e onde tem o gargalo na operação. O gargalo, ele existe. Só que a gente não pode ficar olhando para o nosso retrovisor. Porque já aconteceu. O diesel já foi gasto, certo? Com o motor ocioso. E a cana já foi pisada com alta velocidade das máquinas. E isso vem trazendo para os produtores uma melhor rentabilidade no final de todo esse processo, certo? E outra coisa que eu acho que o Nordeste trouxe com a Solinftec são as inovações. Você pôde participar desse seu tour nas usinas Pernambuco, aqui em Alagoas. Muitas coisas novas, né? Como esse programa Cana Mais que a Solinftec lançou aí na última AgriShow. E ter o Cana Mais hoje dentro do Nordeste é importante. Na questão da irrigação, uma irrigação por aspersão, um pivô, como você escutou, nas usinas que você passou. Então, a inovação no Nordeste está muito forte. E a Solinftec é extremamente grata por essas ideias que esses parceiros nos trazem para a gente poder desenvolver e entregar o melhor produto para todo mundo. Então, quer dizer, tem um desafio. Pode procurar vocês. Tem um desafio. Tem um desafio. A Solinftec tem esse DNA e traga para a gente que a gente vai fazer acontecer. Parabéns. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Parabéns. Parabéns. Parabéns.